Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou a Aniel, especialista em crédito consignado. Trabalho há 16 anos já no ramo, ajudando os meus clientes a conquistarem seus sonhos, a realizarem todas as suas necessidades, resolver os seus problemas. Então é com muito orgulho que eu estou nesse ramo, a esse tempo e pretendo continuar por muitos e muitos anos com os meus queridos aposentados e pensionistas. Pessoal, hoje vou trazer uma notícia aí para vocês também de muita importância, de muita relevância, tá bom? Para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que vocês recebam todas as notificações, tá? Para que o YouTube possa entregar para vocês todos os nossos vídeos e vocês estejam a par aí de todas as informações que estão ocorrendo no mercado, tá bom? E todas as informações que são relevantes aí para vocês. Se o assunto que eu trago aqui para vocês faz sentido na sua vida, se você quer receber essas informações que são de extrema importância, deixe o seu like, tá bom? Para que? Para que o YouTube possa entender que esse assunto é importante para você e entregue para mais pessoas, tá bom? Quantas pessoas precisam receber informações e às vezes não sabem por onde começar, onde buscar essas informações, não é mesmo? Então eu conto com a ajuda de vocês nesse sentido. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Que eu vou estar sempre respondendo para vocês. Pessoal, hoje eu vim trazer um assunto aqui muito importante também, referente à margem do 5%, tá? Mas, NL, a margem do 5% já foi aprovada? Sim, gente, já foi aprovada. Porém, através de medida provisória, tá? E ela tem validade até 31 de dezembro agora, tá bom? Então, teve uma situação que saiu o quê? Foi publicado no diário oficial, na semana passada, finalzinho da semana passada, a prorrogação, tá? Da medida provisória da margem do 5%, tá? Por mais 60 dias. Nossa, que maravilha! Então vai até fevereiro essa margem? Não, gente, não vai até fevereiro, tá? Pelo que nós apuramos, é o seguinte, como que funciona? Vou explicar para vocês bem certinho, para que vocês possam entender. Então, antes, a margem era 30% do salário que podia comprometer com o empréstimo. Através da medida provisória que foi assinada e começou a valer a partir de 1º de outubro, passou a valer, então, 35% do salário que pode ser comprometido com o empréstimo. Correto? Correto! Porém, ela é válida, toda medida provisória, ela é válida por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Então, se fosse 1º de outubro, como foi publicada, 1º de outubro, 1º de novembro, 1º de dezembro, tá? Então, era para terminar, teoricamente, 1º de dezembro. Mas, a medida provisória, 1.006, no caso, da margem do 5%, ela foi mal redigida, tá? Então, nesse sentido, o que aconteceu? Se tem validade por 60 dias, mas está dizendo que vai até 31 de dezembro, essa prorrogação que eles publicaram no Diário Oficial seria por quê? Para não travar as votações no Senado, tá bom? Então, esses 60 dias que foram prorrogados agora é para entrar em votação no Senado, tá? Então, é o tempo que nós temos, mais 60 dias, para que se torne lei, tá bom? Para que se torne lei os 35%. Então, 5% a mais se torne lei. Caso contrário, a partir de 1º de janeiro, todos que pegaram o seu empréstimo dos 5% estarão com a sua margem negativa. É isso mesmo, gente, estarão com a margem negativa. Aniele, o que é margem negativa? Então, você que pegou os 5% a mais, janeiro vai ter o aumento do salário. Se você quiser fazer o seu aumento, a margem do seu aumento do salário, não tem margem para isso, tá bom? Porque retornou para 30%, então você está negativado, tá bom? Na questão da margem, certo? Então, se você precisar fazer um refinançamento, você não vai conseguir. Se você precisar fazer uma portabilidade, não vai dar para fazer, tá bom? É no mínimo em uns dois anos para normalizar, para começar a ter algum tipo de renovação, tá bom? Então, por isso a importância, gente, de se tornar lei, tá? Então, essa publicação que teve na semana passada de renovação dos 5%, tá? É para quê? Para que não trave a votação no Senado, tá bom? Porém, ainda tem muitas pessoas contra a margem dos 5%, tá bom? Tem muita gente que ainda não é favorável à margem dos 5%. Gente, então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Nós precisamos nos unir também nesta causa, tá? Você que não precisa de empréstimo, ótimo, gente. Eu não estou dizendo que é para todo mundo pegar empréstimo, de jeito nenhum, tá? Não é o meu intuito aqui, tá bom? O meu intuito é o quê? Orientar, passar a informação para que num futuro, se você precisar, você esteja amparado, tá? Mas, aquelas pessoas que precisam do empréstimo, que necessitam do empréstimo, é necessário saber nesse sentido. Então, vamos todos lutar numa causa comum, tá? Se eu não preciso hoje, mas eu posso precisar amanhã, quem precisa hoje pode não precisar amanhã, não é mesmo? Então, nós precisamos lutar para que todos fiquem numa situação de igualdade, para que todos fiquem bem, não ter problemas futuros, tá? Então, seria o quê? Gente, vamos pedir aos senadores, tá? Que votem a favor da margem dos 5%, para que ela se torne lei, para que ela se torne realmente lei. Porque pela medida provisória, só vai até 31 de dezembro, tá bom, pessoal? Então, eu conto com a ajuda de vocês, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, todos os dias eu estou passando notícias muito importantes para vocês, tudo relacionado ao aposentado, pensionista, quem recebe o BPC Loas, enfim, tudo que é ligado ao INSS, nós estamos passando aqui para vocês, tá bom? Até mesmo para você, que caso precise de um empréstimo, não é o que eu desejo, mas se for a sua necessidade, estou deixando o nosso telefone aqui, pode nos chamar no WhatsApp, tá bom? O pessoal já está preparado para te atender, tá certo? Passar as informações que forem precisos, se você tiver dúvida de alguma coisa, alguma simulação, pode nos chamar também, tá? Mas o meu intuito é ajudar vocês, é passar informações para vocês. Então, se você precisar fazer um empréstimo, saiba que você pode contratar no máximo, mas é no máximo mesmo, até dia 20 agora. Ah, Aniel, mas não está valendo até dia 31 de dezembro? Primeiro de janeiro já virou. Então, se você contratar, por exemplo, no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, não vai ter aprovado no INSS, correto? Então, a margem já vai estar negativa. Então, é no máximo, estourando dia 20, até porque os retornos do INSS estão atrasados. Então, pode ser que você contrate dia 20 e nem venha retorno até dia 31. Então, se não vier retorno até o dia 31, virá o ano, você vai estar com a margem negativa, não aprovou a sua margem, tá bom? Então, é muito, mas muito importante mesmo que se torne lei, para que ninguém fique com a sua margem negativa, para quem precisar futuramente possa pegar os 35%, não é mesmo? Não é vantajoso pegar? Não, empréstimo nunca é bom, porém é a menor linha de crédito que se tem hoje no mercado, tá? Então, vamos divulgar as informações, gente. Vamos passar para o maior número de pessoas, tá? Quantas pessoas precisam de informação e não têm acesso? Tem gente que não tem acesso, que não tem acesso a celular, não sabe mexer. Vamos passar as informações. Se você não consegue passar porque tal pessoa não tem celular, fale para essa pessoa, tá? Divulgue para essa pessoa, para que ela possa saber o que está acontecendo. Mas se não, divulgue no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que outras pessoas... Nós temos 35 milhões de aposentados pensionistas no Brasil, tá? Então, nós precisamos que todos eles estejam informados, tá? Quantas pessoas estão precisando, quantas pessoas estão passando por dificuldades. Então, gente, vamos nos unir, tá? Vamos ter fé, vamos acreditar no futuro melhor, vamos acreditar que muitas coisas boas podem acontecer sim e que vocês têm direito sim, tá bom? E eu estou aqui na luta por vocês, tá certo? Conto com a ajuda de vocês, conto com o apoio de vocês e o que vocês precisarem, eu também estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, esse foi mais um vídeo de hoje e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!